Música Uma boa tarde a todos. Esta audiência pública tem por objetivo denominar Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria, uma área que inicia na rodovia BR-287 e estende-se até pela avenida Pedro César Sacol, até a divisa com a linha Férrea, fazendo limites com o bairro Santa Maria, Nova Santa Marta, desílio de Santo Antônio, no município de Santa Maria. Então, inicialmente, registrar a presença da nossa comissão, o vereador Daniel Diniz, o vereador César Guém, e também está conosco o Everton Falck Brasil, que é nosso secretário de município. E também aproveitar e registrar a presença do Tiago Martini, que, neste momento, aqui representa também o Tecnoparque. Sintam-se os outros também referendados. Pelo protocolo e pela forma, o primeiro momento é nós lermos o documento que vai ao jornal, que diz o seguinte. Câmara de Vereadores de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Centro Democrático, Adelmo Simas Genro. Audiência pública. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da comissão especial que analisa o projeto de lei complementar 8838-2019, de autoria do Poder Executivo, que denomina Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria, uma área que inicia na rodovia BR-287 e se estende pela avenida Pedro César Sacol até as divisas com a linha férrea, fazendo limites com os bairros Santa Marta, Nova Santa Marta, Distrito de Santo Antão, no município de Santa Maria, onde convida os santamarienses, cidadãos e entidades respectivas para participarem da audiência pública com a finalidade de discutir o referido projeto a ser realizado no dia 17 de abril de 2019, às 18 horas, no Tecnoparque de Santa Maria. Santa Maria, 10 de abril de 2019, vereadora Maria Aparecida Brizola, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Então, de imediato, consulto os senhores vereadores. Vereador Daniel Diniz, se quer manifestar agora ou posterior. Isto. Boa noite à nossa comunidade. Boa noite ao Thiago. Boa noite ao nosso secretário, que representa aqui o Executivo Municipal. Boa noite aos nossos servidores. Uma boa noite especial ao vereador Baneco, presidente dessa comissão, o vereador César Gui, nosso relator, e eu como vice-presidente. Estamos aqui hoje nesta reunião pública, nessa audiência pública, que regimentalmente precisamos realizar este encontro para que possamos dar encaminhamento à tramitação deste projeto de lei complementar da autoria do Poder Executivo, projeto este que foi protocolado no início de janeiro, que é um projeto de extrema importância e relevância, que acaba fazendo alteração do nome desta área, e com certeza vocês terão a oportunidade de colocar e externar as suas opiniões em relação a este projeto, para que esta comissão aqui possa analisar e apresentar o relatório para os demais vereadores da Câmara de Santa Maria. Boa noite, muito obrigado e bom trabalho a todos. Então, vereador César Guém. Bem, boa noite a todos. Em especial aos participantes que estão nesta... audiência pública. Vou comentar ao vereador Mané Koubadik, nosso presidente dessa audiência pública, colega vereador Daniel Diniz, vice-presidente, Everton Falck, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, projeto estratégico do nosso município, empresário também. Não sei se já posso fazer algumas considerações, eu, vice-presidente. Então, antes de nós abordarmos o Dimara Marion, representando a Associação do Instituto Vivo, desculpe, Thiago Sanchotene, presidente do Tecnoparco, muita honra, Thiago, participando conosco nesta noite. Mas antes de abordar os motivos que levaram a esta proposição do Poder Executivo da Prefeitura Municipal, secretário, de dar uma nova denominação ao Distrito Industrial, acho que é importante que façamos uma breve revisão da história do Distrito Industrial até a instalação do Parque Tecnológico. Acho que é importante os nossos presentes telespectadores conheçam um pouquinho da história do Distrito Industrial, da Associação do Instituto Vivo e até mesmo desse grande equipamento de tecnologia que é o nosso parque, industrial do Parque Tecnológico de Santa Maria. Bem, o Distrito Industrial Santa Maria, presidente, ele foi criado há décadas atrás quando o governo do Estado desapropriou esta área de 329 hectares para incentivar a industrialização de Santa Maria. após muitos anos de reivindicações dos industriais aqui instalados, a CACISM, os sindicatos patronais ligados à área, Prefeitura Municipal, enfim, muitos outros buscavam sempre essa área. em 14 de outubro de 2010, o governador Ieda Cruz, eu me lembro que eu estava presente aqui, foi um ato dentro do Senai, estava lá presente, passou, então, a governadora área ao município, através da Lei Estadual 13.368, o primeiro mandato do ex-prefeito César Schirmer, e também com a ajuda do atual prefeito Jorge Pozzobon, que naquela época ele assessorava diretamente a governadora do nosso Estado. Hoje, este condomínio industrial congrega 36 empresas aqui instaladas e mais cinco empresas em processos de regularização, ajustes nos contratos, processos de aprovação dos projetos, questões ambientais. Ele emprega hoje mais de 2.100 colaboradores diretos neste equipamento industrial aqui hoje, mais 380 empregos indiretos a conta que se faz a cada 3 empregos diretos, forma-se um indireto, são as empresas que fazem a manutenção dos equipamentos e assim por diante, limpeza, segurança, e mais de 6.000 dependentes, filhos, esposas desses colaboradores. Ou seja, o Distrito Federal Santa Maria hoje congrega 9.000 pessoas que vivem diretamente dessa atividade na nossa cidade. É muito importante se ver a importância que tem o Distrito para a nossa comunidade. E também é importante a gente arrecadadora de impostos para os entes públicos, a nível municipal, estadual, federal. E os últimos dados que eu tive a oportunidade de presidenciar, que foi em 2016, um resultado aqui do Distrito Industrial somente, foram mais de 100 milhões de reais distribuídos nessas três esferas governamentais. Com ICM, com IPI, com Imposto de Renda, taxas municipais, Alvaraz, IPTUs, enfim, toda a gama de impostos, que são mais de 60 hoje de impostos que a gente paga na atividade produtiva desse país, por incrível que pareça. Mais de 60 impostos na nossa atividade produtiva. Não estou mentindo, não é, secretário? Verdade. Bom, posteriormente, então, foi criada a ADV, Associação Distrito Vivo. Era um sonho de todos que aqui estavam instalados. Então, em 10 de março de 2005, nasceu a ADV, entidade associativa, que representa de forma autônoma as empresas instaladas no Distrito Industrial de Santa Maria. Eu fui também o autor da lei que concedeu o título de Distrito Público à ADV. Acho que a Audimara era presidente na época, não é, Audimara? Isso, foi, não é? Então, a ADV é uma entidade que, é uma associação que busca promover a revitalização e o desenvolvimento do Distrito Industrial de Santa Maria, integrando seus associados, buscando desenvolver-se através do associativismo e de ações pontuais, bem planejadas e coordenadas, como faz até hoje. Aí veio o Parque Tecnológico. Associação Parque Tecnológico Santa Maria, que teve a sua fundação em 31 de outubro de 2008, e seu prédio inaugurado em dezembro de 2013, considerado também de utilidade pública municipal em 5 de outubro de 2014. Estou aí também na minha autoria, quando eu estava no primeiro mandato de vereador. É uma entidade de personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, de duração determinada, que busca principalmente contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria e da nossa região, sendo um grande agente promotor e incentivador da cultura empreendedora. Estar no mesmo ambiente ajuda as empresas a se desenvolverem e fecharem contratos em comum, desenvolvem projetos, conjuntos, parcerias estratégicas. Quando estão distantes, fica mais difícil identificar oportunidades, não é mesmo, Tiago? trocar informações e pensar em conjunto com possíveis soluções. A integração entre empresas, mesmo que sejam de setores completamente diferentes, ajuda a criar um ambiente de inovação mais rico e produtivo. Ajuda a criar uma rede de indicações de clientes e harmoniza as relações entre as empresas instaladas. É isso que vocês fazem todo dia aqui. nosso Tecnoparque de Santa Maria. Esse congraçamento de informações, de tecnologia, é salutar, é benéfico a todos, integrantes e sociedade em geral. E para o governo, a vantagem de ter um parque tecnológico é tanto social quanto financeiro, é o presidente Monaco. Temos na cidade um local que promove a inovação é com certeza um diferencial que eleva a administração pública a outro nível. Do ponto de vista financeiro, quanto mais empresas sendo criadas, desenvolvidas, melhor para a arrecadação do município, até os impostos e também para a nossa reputação. São poucas cidades do Rio Grande do Sul que têm um parque, que têm um parque tecnológico. Santa Maria é privilegiada nesse aspecto. Começamos um pouco tarde. Estava falando com o Tiago agora há pouco. Cidades envolvidas com alta tecnologia começaram na década de 70, 80. Nós começamos tardiamente esse processo inovador. Mas, graças a Deus, que iniciamos. Estamos no bom caminho. Complementar o Trevisan, presidente da nossa Associação de Dirigentes aqui do Instituto Industrial. Enfim, o Parque Tecnológico é um agente promotor do desenvolvimento regional sustentável. Fomenta o empreendedorismo e, principalmente, a retenção do capital humano na região. Falava agora há pouco esse assunto com o Tiago também. Promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. E nós tivemos vários fundadores no nosso Parque Tecnológico. A Prefeitura Municipal, que propiciou o terreno nessa área, dentro do distrito. Esse terreno de cinco hectares foi doado para a Associação Parque Tecnológico de Santa Maria. A nossa universidade, a Unifra, a Ubra, a CACESME, a GESME e o CEPROC, o Sindicato das Empresas Informáticas do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aqui no Parque Tecnológico 29 empresas residentes, FIX, aqui dentro. Nós temos sete instituições que também estão presentes, como a Universidade, Exército, Colégio Politécnico. Nós temos duas APL aqui, de Centro Software e de Pós-de-defesa. Nós temos a FUNORTE, que é uma fundação educacional também de outro estado que está presente aqui em Santa Maria, cursos à distância. E também o nosso Instituto Farroupilha, que faz parte hoje do Tecnoparque com turmas de EAD, Educação à Distância. O porquê, então, dessa iniciativa do governo municipal dessa nova denominação, secretário, Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria. Primeiramente, é importante considerarmos que os recentes avanços da tecnologia, os mais diversos campos profissionais, evidenciam o quanto a modernidade está presente em todo o parque industrial. também devemos lembrar que em nosso município temos uma característica particular de termos um parque industrial e dentro dele contemplado com a presença de um parque tecnológico, uma área própria, dentro da área maior. Por fim, nós devemos estar cientes também que no futuro a indústria não poderá mais estar desassociada da tecnologia. É o distrito industrial se adaptando aos novos tempos, a uma gestão voltada à inovação e a um novo contexto promotor das novas tecnologias como ponto central. Portanto, colegas vereadores, secretário, se faz extremamente pertinente a proposição do executivo desta nova denominação ao atual Distrito Industrial de Santa Maria para Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria. Eram as minhas considerações, presidente. Muito obrigado. Também gostaríamos de registrar a presença do Gabriel Trevisan Neto, presidente da Associação do Distrito Vivo e também da Edionara Lamp, da... Odimara. Odimara, do ADV, Distrito Vivo. Sejam bem-vindos a essa audiência pública. Então, agora, para as suas considerações, o nosso secretário Falck, e depois a gente, como é uma audiência pública, vai abrir para a comunidade fazer as suas manifestações. Então, queria dar boa noite a todos, vereador Maneco, vereador Diniz, vereador César Gay, Gabriel Trevisan, um jovem, mas já experiente guerreiro do Distrito Industrial, a Odimara também, que há muitos anos herdou essa vontade de transformar o Distrito. O nosso presidente do Tecnoparque, o Tiago, que tem sido uma grata novidade na gestão do Tecnoparque, é um sangue novo, pulindo e mostrando, dando brilho a todo o trabalho que pessoas já fizeram, e, como eu digo, Santa Maria tem que aprender a continuar as boas coisas e valorizar os que fizeram e tentar fazer melhor. A vida tem que andar. Ou ela vai andar para frente ou para trás. Para o lado não anda. Então, que a gente possamos unir esforço para andar para frente. E as demais pessoas aqui, é bom tê-los aqui para fazer essa reflexão. Eu vou ser bem pontual, porque, historicamente, o César já falou. Então, a gente já... O que eu queria pontuar? Nós não podemos... E cumprimentar também a comunidade, já que estamos sendo transmitidos. Obviamente, se nós olharmos, vai ter uma discussão para decidir o nome. Parece que é uma coisa simples e que tem outras tantas mais importantes a serem discutidas, que também estão sendo. a questão do nome é mais uma das etapas, é mais um dos processos dentro do que a gente está propondo e que não vamos terminar, porque é uma obra que não tem fim, que é o aperfeiçoamento deste ambiente. Nós recebemos o Distrito Industrial e o Tecnoparque em janeiro de 2017, e o Tiago vai lembrar a primeira reunião que eu tive aqui. nós deixamos muito claro que ou a gente viabilizaria como um Tecnoparque ou não tinha razão de ter um prédio com essa estrutura sem ter uma boa utilização, com tantas necessidades educacionais e de outras funções públicas, precisando de um bom ambiente, e aqui tinha um bom ambiente que não estávamos conseguindo tirar o melhor naquele momento. de lá para cá se evoluiu muito, tem muito a fazer, mas evoluímos muito nesse sentido. E por que essa mudança de nome agora? É justamente para conectar, Santa Maria, você fala muito em ecossistema, em forças vivas, e de fato tem. Santa Maria hoje não perde para nenhuma cidade do Brasil em infraestrutura em todas as suas dimensões, jurídicas, empresariais, tecnológicas, mas falta uma coisa que nós temos que construir. E isso não vai ter um único construtor, tem que ser todos. É conectar. Então, quando a gente propôs agora, neste momento, a alteração do nome, Parque Tecnológico Industrial, primeiro a gente vem para o mundo contemporâneo. Distrito Industrial já é um nome que se usava num passado, que hoje a nomenclatura é o parque. segundo, essa conexão para mostrar para o Brasil inteiro e para quem pode estar procurando onde investir, colocar Santa Maria no radar de todos. Então, essa conexão. Eu sempre fui contrário, sempre refutei a crítica ao Tecnoparque que tinha que estar próximo de uma universidade, tinha que estar no ambiente acadêmico. Justamente, eu acho que essa diferença, e o Tiago pode me ajudar, eu acho que é o único no Brasil que está fora do ambiente acadêmico, que está dentro do ambiente produtivo. Então, em vez de nós reclamarmos dessa condição, nós temos que nos apropriar dela para fazer a grande transformação na indústria local. E nós temos uma outra grande oportunidade. Você fala muito na industrialização e ela realmente é necessária. A maior fonte de recurso dos municípios são as verbas que se recebe. Hoje, o retorno do ICM é a principal receita do município. E tem espaço para crescer desde que nós tenhamos mais produção. Mais produção. Tem que enfrentar muitas outras demandas burocráticas. Hoje mesmo, eu e o Edmar estivemos conversando. Inclusive, eu teleguei duas vezes, a gente conseguiu resolver aquela situação. Ela era fácil de solução, era uma questão de compreensão. Porque a nossa missão é destravar o município com responsabilidade para produzir. Nós precisamos não só administrar a falta de recursos, que é importante, que tem que ter responsabilidade, mas nós precisamos de um município que pense em ter um orçamento dobrado, mas pela receita. Nós temos que gastar mais. Nós temos que gastar mais em saúde. Temos que gastar mais em educação. Mas, para gastar mais, tem que receber mais. E, para receber mais, tem que incentivar a produção. E, rapidamente, a metodologia do retorno do ICM funciona assim. Para cada 100... Do 100% do ICM arrecadado no Estado, 25% é distribuído, é retorna para os municípios, conforme o seu jogo de débito e crédito, que é o adicional bruto. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar só um exemplo. Bento Gonçalves tem 70 mil habitantes. Ela tem quase 3% de retorno do ICM. Santa Maria tem 287. Se nós considerarmos a flutuante, ela vai a quase 400 mil habitantes. e nós temos 1.16 de retorno do ICM. É por isso que a gente vai a Bento e vê aquela cidade maravilhosa. Ela tem uma necessidade de custeio menor e uma receita muito maior. E Santa Maria é 1.16. Pessoal, 1.16 é a metade do que uma cidade recebe e essa cidade tem quatro vezes menos a população que nós. Quando eu falo a população adicional, porque a gente demanda educação para pessoas de fora. Nós atendemos, nós somos demandados. Nós somos demandados por saúde e por pessoas que vêm de fora. Então, o custo social de Santa Maria é muito maior do que 287 mil habitantes. Como é que se atende isso? Com recursos. De que forma são esses recursos? Tributo. Eu sou um defensor, o César sabe, eu sou empreendedor, tenho a mesma empresa, o imposto é justo. E o imposto sempre acontece depois da operação. Então, quando realmente a gente fala o imposto tem que acontecer, o que nós temos que discutir é como é que ele é aplicado. Mas que nós temos que buscar a geração de impostos, eu não tenho dúvida. E o melhor caminho não é aumentar a taxa de imposto, o melhor caminho é aumentar a produção. E para aumentar a produção tem uma série de ações que devem ser feitas e eu tenho total consciência que nós temos que fazer muitas outras, que tem que ter uma união muito forte entre executivo, legislativo, sociedade, empresários, para isso continuar. E essa alteração hoje, por isso que eu digo, é só o nome, não, é uma ação única, é um decreto de um parágrafo, mas ele tem sim importância, que é trazer essa nomenclatura para o mundo contemporâneo, que nos dá também condições de pleitear. Hoje, nós temos um ministério no Brasil que é ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, como é que a gente vai acessar recursos desses ministérios se nós não temos nem a identificação? Então, é importante o nome. E também quero, porque é uma preocupação dos empresários, que eu também tenho, cada vez que a gente movimenta uma alteração contratual, hoje comentou, né, Odimari, é mil reais. Mil reais e mais a demora, porque não depende só do município, uma alteração contratual vai para a junta comercial e por aí vai. Daqui um pouco isso virou quatro, cinco meses. O que nós queremos deixar claro? Essa alteração do nome não exige que as empresas saiam correndo para fazer alteração. Não vão deixar de ter alvará em função disso, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, obviamente, quando for fazer uma alteração que é rotina também nas empresas, por atualização de capital, por até aumento de portfólio de negócio, tudo isso é natural, aí, neste momento, aproveita-se e corrige-se. Aí é bom senso de poder público, que é uma coisa que a gente tem debatido muito. O poder público não pode fugir da responsabilidade de garantir as boas relações, mas tem que ter bom senso. E nós estamos praticando isso. E, quando eu digo isso, eu também não digo que só acertamos, mas que a porta está aberta, vamos sentar, vamos conversar, vamos construir. Defendemos, então, a mudança do nome para, como eu disse, colocar Santa Maria nesse radar nacional. Hoje nós somos uma das poucas cidades que já tratou disso e tivemos ajuda, o próprio vereador Daniel Diniz esteve envolvido como frente do empreendedorismo, não é, Daniel? O Maneco, o Juba, na alteração do código tributário na parte da tecnologia foi muito importante. Então, porque as empresas que investem em tecnologia, e por isso nós defendíamos naquela época, elas não procuram onde é que tem decreto, elas vão no código tributário. E se ela ainda vai entrar na página de uma prefeitura e ela lê parque industrial e tecnológico, automaticamente ele já vai filtrando. E esse filtro coloca Santa Maria no radar de outras empresas. E isso é importante. Nós recebemos agora e conseguimos, depois de dois anos, pessoal, tirar aquela situação. Nós tínhamos a escritura de um distrito, mas nós não tínhamos ainda a legitimidade de ser proprietário dele para falta de registro. resolvemos tudo isso em outubro. De outubro para cá, nós já avançamos muito. Mas tem muita coisa por fazer e também nos preocupa. São 160 hectares de campo que tem que virar produção, senão pode virar problema social. E aí o problema social não nos conforta dizer que tem invasão, vai lá e retira. Mas tem emocional abalado, tem conflito, tem gasto financeiro, tem energia de toda a ordem que a gente tem que tentar diminuir essas tensões. e de que forma se faz isso? Com planejamento. Enfrentando esses gargalos que são antigos, eu também sonho em ver Santa Maria com uma industrialização responsável, porque é outra coisa que eu faço questão de deixar claro, a industrialização só pelo viés de crescimento econômico, ela é perigosa e ela é nociva. Ela tem que acontecer pela ótica do desenvolvimento econômico, porque só o crescimento econômico nos traz cinturão de miséria, aumento de vilas, aumento de periferias, que demandam educação, que demandam saúde, que demandam saneamento básico, e aí não tem estrutura. Então, eu tenho certeza que nós estamos no caminho, não é um caminho fácil, o Gabriel cotidianamente discute com a prefeitura, interage conosco, tenho certeza que se nós perguntarmos para ele, ele vai ter uma lista enorme ainda de necessidades, mas também nós já temos alguns avanços e energia sendo colocada, inclusive até internamente, nós temos que ter as nossas discussões internas. foi muito útil aquela audiência pública, se não é audiência, como é o nome, Maneco? A sessão da Câmara de Vereadores aqui que discutiu. Aquilo ali, pessoal, tem um simbolismo violento, porque remeteu, a segunda, começa a dizer que Santa Maria é de todos, que a produção é de todos. Esse simbolismo tem que ser cada vez mais implementado, para nós realmente termos uma cidade com sentimento de pertencimento, com uma cidade que as pessoas pensem no melhor lugar para se viver, independente de quem esteja no governo nesse momento. Essas ações que aqui estão sendo propostas não é de governo. Ela não pode ser de governo. O Tiago agora assumiu a presença do Tecnoparque, nós estamos lado a lado com ele, mas não é o governo. O governo tem que apoiar. O governo não pode tomar conta do Tecnoparque, porque tem que ultrapassar. Os governos mudam, agora as entidades e as instituições não podem mudar. O conceito não pode mudar. Então, é isso que eu queria defender, que não tirem o valor por ser um parágrafo só e tratar nome. Tem uma relevância sim. E também não acreditem que nós estamos acreditando que a solução do ambiente industrial e tecnológico de Santa Maria se resolve com a mudança de nome. Não temos essa ilusão. A gente sabe que tem que fazer muito. e você sabe, Gabriel, o quanto eu torço e trabalho por isso e estou muito motivado. Eu penso que esse ano nós vamos ter essa intervenção na execução do pluviométrico, que até o ano passado era distante. Hoje está decidido. É uma questão agora de movimentação burocrática, de orçamento, que hoje eu já cobrei. Me prometeram que semana que vem está concluído. E a gente começa, pessoal, conforme a gente falou ali, Diniz, agora, a travessia está transformando Santa Maria e, naturalmente, nós que estamos aqui dentro, a gente passa nas vias e não percebe. A gente percebe quando recebe uma visita que faz tempo que não vem aqui e a gente percebe o impacto que essa pessoa tem. A transformação. A mesma coisa do Distrito Industrial. Eu posso dizer para todos que, a partir de outubro de 2018, não este governo. Governo nenhum vai poder dizer não é problema meu, é problema do Estado. Hoje, o Distrito, agora, eu espero, com a aprovação, Parque Tecnológico Industrial, é problema, sim, da gestão municipal. Porque não existe mais, eu não sei se é meu, é do Estado, ou é do município, ou é do Estado, isso não existe mais. Este ambiente é de responsabilidade do município. Vamos resolver em uma semana? Claro que não. Outro registro que eu acho que é muito importante. É o único Distrito Industrial Municipal no Rio Grande do Sul. Os outros são ainda do Estado. E garanto para vocês, porque eu tenho viajado no Estado, nós temos um fórum de secretários de desenvolvimentos econômicos municipais, todos os outros setes que continuam com o Estado continuam com os mesmos problemas dos 40 anos. Problemas naturais de um Estado que está em dificuldade para se manter. Então, a municipalização, eu penso que ela foi extremamente positiva. agora a finalização disso é muito mais ainda, fica mais importante, mas nós temos que entender que não é em função disso que se resolve tudo de um dia para o outro, que a gente não pode fraquejar, que tem que cobrar, que tem que estar em cima, que tem que envolver os agentes. Eu jamais vou me incomodar de receber aquela cobrança natural, mas nós somos hoje dos oito o único municipal. Isso é positivo. garante tudo? Claro que não. Mas qualquer um que venha ocupar o comando do município recebe um tecnoparque industrial, um parque tecnológico industrial do município, que vai ter que assumir as suas responsabilidades. O que nós estamos enfrentando é o começo, todo começo é difícil, mas eu tenho total segurança que nós estamos no caminho. e total certeza que nós não vamos entregar o parque tecnológico industrial dos sonhos em um curto espaço de tempo. E eu penso e torço muito, a gente fala em receber outras empresas, é importante, de fora, mas o mais importante mesmo, eu não conheço desenvolvimento em lugar nenhum no mundo que não seja feito pelas suas produções internas. Então, que esse novo momento, que esse nome sirva também para fazer essa conexão tecnoparque e produtores industriais para que a nossa indústria fique cada vez melhor, para que a nossa indústria cada vez se desenvolva mais, aí sim, nós teremos uma Santa Maria desenvolvida. Quando nós só importamos, principalmente no varejo, que eu sempre digo, o varejo desloca a renda, ele não gera renda. Quando eu abro uma loja e o César tem outra, o consumidor ou compra de mim ou compra dele. Agora, quando o Trevisan tem uma produção industrial, ele vende para o mercado interno, do município para o mercado externo. Aí nós desenvolvemos, porque nós buscamos recursos dos outros. Se nós continuarmos com Santa Maria, com 83% do PIB sustentado em tributos e comércio e varejo, nós vamos continuar tendo as dificuldades que tem. Eu falei 83% porque 76% é comércio e serviço. Os outros são tributos e 11% é indústria. Então, só tem um caminho, parece que é muito também apocalíptico. A indústria é o caminho. 11,3%, 11,4% é o PIB da Santa Maria na indústria. É ali o caminho. Mas qual indústria? De que forma? Como é que nós fazemos isso ser sustentável? Porque também, para finalizar, não quero me estender, além do que já fui, todas as cidades industrializadas, e a gente não precisa ir longe, aqui dentro do Estado, a gente vê que elas simplesmente cresceram, todos os ciclos negativos da economia, de um dia para o outro são milhares de desempregados. Então, isso também me preocupa de nós termos um desenvolvimento sustentável. Nós não precisamos virar a matriz de 11 para 20 em um pequeno espaço de tempo. Isso é perigoso. Se nós pegarmos Vale do Sino e Serra, cada crise econômica que acontece no Brasil ou fora do Brasil, a gente ouve aquelas notícias, são milhares de pessoas que perdem o emprego do dia para o outro. Então, vamos negar a industrialização? Não. Mas qual a industrialização que a gente quer? De que forma? Tecnologia? Temos capacidade. As nossas indústrias desenvolvendo cada vez mais, este é o caminho. Reforçar essa diferença que eu sempre enxerguei como oportunidade, Tecnoparque dentro da produção. Eu quero e torço que cada vez mais as empresas de Santa Maria, principalmente as instaladas aqui dentro, interajam, se apropiem, não é o termo, mas que tenha uma sinergia muito forte com o Tecnoparque. O Tiago, se eu estiver errado, me ajuda. Nós temos aqui impressoras 3D que talvez não tenha outra na cidade. nós temos condições de trabalho aqui muito fortes, e a gente está usando. Estamos trazendo agora, quando é que começa, em maio, o projeto com a Secretaria da Educação. Pessoal, por que a gente fez isso? E tudo tem sido passo a passo. A gente fala muito em capacidade e cultura empreendedora. Eu já dei aula de empreendedorismo na universidade. Você não transforma quem já chega com 25 anos. é muito difícil. Tem que começar na base. A transformação da educação é na base. O programa que é o Dimar começou contigo, da visitação das crianças aqui no distrito, isso transforma. Mas também, eu me lembro que em uma das reuniões a gente falou isso, mas que indústria a gente vai mostrar? Você desce do ônibus e atola o pé no barro? Vai querer depois que essa criança se apaixone? É difícil. Então, a gente tem consciência disso, e com essa consciência a gente vai ter condições de ir transformando. Então, para finalizar, torço que tenham compreendido a provocação da mudança do nome e também a certeza de que ela só, por si só, não garante nenhuma transformação no distrito. Não temos essa ilusão. Queremos muito mais com o distrito. Agradeço a oportunidade, inclusive, de estar na mesa aqui e usar a palavra. Naquela sessão dos vereadores, eu acredito que a gente poderia ter tido uma participação mais ativa até para fazer o diálogo. Não é para debater, não é para contrapor, é para fazer o diálogo que é necessário ser feito na nossa cidade. Hoje eu estive conversando, eu não me lembro o nome de um ator, pessoal, mas vocês me perdoem, mas eu faço questão de fazer esse registro. Tem um projeto chamado Porto Alegre Alegre, que já tem mais de 20 anos, que já reúne 50 mil pessoas. Hoje nós estamos acertando com esse ator para ter em agosto Santa Maria Alegre. Porque a gente precisa também trazer esse sentimento de alegria e de vontade de curtir a nossa cidade. Sempre quando me provocam no turismo, mas a política de turismo em Santa Maria é de eventos. Enquanto o cidadão de Santa Maria não bater no peito e dizer eu sou apaixonado pela minha cidade, não quero ir embora de jeito nenhum, não vai ter turismo de lazer. O primeiro passo para o turismo de lazer é a paixão de quem mora na cidade. Realmente nós acreditarmos que é o melhor lugar para se viver. E isso está em construção. Obrigado aos vereadores e a todos que aqui estão pela oportunidade. Agradecemos a manifestação do nosso secretário com muita propriedade, assim como do vereador César Guém. Então, nesse momento, nós abrimos a comunidade para as suas manifestações e o que nós solicitaríamos que utilizasse o microfone e ao mesmo tempo registrasse o seu nome e a função que exerce junto à comunidade. Pode ser? Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Trevisaneto, sou presidente da Associação Distrito Vivo e venho hoje, então, representar os empresários do Distrito Industrial de Santa Maria. Um dos grandes pontos que a associação gostaria de debater, ela vê como muito positivo essa mudança de nomenclatura ou de designação do que realmente é o nosso Distrito Industrial, se tornando parque industrial e tecnológico, se não estou enganado pelo que o senhor falou. E, com as suas palavras, mencionando que essa troca de designação como Distrito Industrial para parque não ocasionia ônus às empresas, onde hoje é um dos grandes pontos que os empresários vêm batendo em termos dos custos que estão sendo levantados a todos nós, empresários, e aos custos de produção que estão sendo transferidos esses gastos, então, uma dificuldade que alguns começaram a levantar e que eu venho aqui trazer. Diante disso, se realmente tiver esse prazo para que essas correções possam ser feitas, é de grande valor a mudança do nome por poder fazer com que o Distrito Industrial passe a ser considerado um parque industrial temológico, engolbando o Tecnoparque no seu território, que hoje está especificado até na lei que vocês vão criar, que designa desde o bairro Nova Santa Marta até o bairro Santo Antão, desculpa, Distrito Santo Antão, da Avenida, desculpa, da BR 158 até os trilhos. Isso, desculpa, 287 até os trilhos. Então é uma área que, como a gente sabe, e já foi debatido também na sessão externa da Câmara de Vereadores, é uma área muito grande que a Prefeitura acabou adquirindo e com todo o cuidado que nós, empresários, esperamos que venha a ter com a troca do nome do Distrito Industrial, se faça realmente o desenvolvimento que a gente espera. E quando o secretário comentou e mencionou nos projetos que podem ser executados pela Prefeitura para captar recursos junto ao órgão federal, que realmente ocorra e que realmente esse recurso chegue no nosso Distrito Industrial. Com isso, eu também vejo uma certa preocupação dos empresários por não ser só essa verba que a gente tem que depender desse projeto que vá ao governo federal e que tenha a ideia desse que esse investimento chegue aqui. mas sim uma preocupação de que realmente a Prefeitura continua fazendo o seu trabalho, que os vereadores continuem apoiando o desenvolvimento de Santa Maria. Desde a sessão externa que nós tivemos, eu observei e acompanhei muito todos os debates que teve na câmera e, a partir disso, não constatei nenhum apoio e realmente uma preocupação, que esse era o nosso grande desafio, fazer com que realmente Santa Maria visse o Distrito Industrial e tivesse o cuidado e levantar as questões necessárias para que realmente eles venham a se desenvolver, que o Tecnoparque venha a se desenvolver, que Santa Maria venha a se desenvolver. E, com a troca do nome, espero que realmente isso mude com a percepção de todos que o Distrito Industrial precisa desse cuidado e a gente vai depositar essa confiança, então, com a mudança do nome, que são as palavras como representante dos empresários, mas também, diante disso, uma ponta que eu gostaria de levantar. O Distrito Industrial, quando a gente se refere hoje, ele tem duas nomenclaturas. Bairro, agroindustrial, distrito industrial. E essas nomenclaturas vão deixar de estar presente ou elas vão se fazer presente junto do Parque Industrial e Tecnológico? Se os senhores puderem me responder depois, eu agradeço, porque é uma dúvida e um ponto que a gente já tem dois nomes que, quando a gente coloca o nosso CEP, acaba sendo levantado quando a gente vai fazer também um registro em algum fornecedor. tem sempre essa divergência de endereço. E essas divergências se manteriam ou seriam sanadas com essa nova nomenclatura do Distrito Industrial de Santa Maria? Muito obrigado. O objetivo da audiência pública para respeito de algumas dúvidas que vêm ocorrer. Tanto é verdade que, a partir dessa audiência pública, teremos 15 dias, e aí seria interessante essa sua preocupação que fosse oficiada para que nós pudéssemos depois, numa discussão, levarmos em consideração. Está bem? Continua em aberto a discussão. Boa noite a todos. Tiago Sanchoteni, presidente de Santa Maria Tecnoparque. Foi um prazer muito grande escutar de vocês nessa lei. Essa troca de nome ajuda bastante o parque, porque dá valor à sociedade, onde a gente está fisicamente. A gente pode ajudar muito o Distrito Industrial, e o Distrito Industrial pode nos ajudar muito. Então, é uma troca. E o momento atual do mundo é o trabalho colaborativo. E o trabalho entre pessoas para a gente poder desenvolver mais a cidade. A indústria 4.0 está chegando aí. E a indústria 4.0 depende muito da tecnologia. Isso a gente tem. A gente tem que... Como a gente está... Também vamos estar na TV, essa nossa audiência, a sociedade tem que nos dar valor. A gente que gera a riqueza, então, a riqueza que está dentro da sociedade, ela também tem que ter valor a nós. Então, um parque tecnológico, na nossa estrutura, o César acompanha muito bem desde o início. As dificuldades, a dificuldade que a gente tem ainda. Fazer uma execução desse prédio, dos dois prédios que a gente tem, uma estrutura muito grande física, tem um custo muito grande. distrito industrial. A gente tem muitos problemas de locomoção, o ônibus só tem seis ônibus durante todo o dia. Essas dificuldades que tem, como é que a gente vai... Quantos anos já tem distrito industrial e ainda tem essa dificuldade? E o parque precisa dessa locomoção, a gente precisa dessa mobilidade. Então, a gente tem bastante problemas, acho que os problemas a gente tem que ir resolvendo com o tempo, mas com metas e resoluções. Então, acho que a minha fala seria isso. Agradeço a todos por terem vindo e dentro do parque tecnológico. Continuamos. A palavra está à comunidade. César, Falck, pessoal que está aqui. A colocação do Gabriel é superimportante. Somos um bairro agroindustrial. Olha, para vir aqui hoje, eu vi cavalo solto na avenida. Isso me chama de agro? A gente tem que dar um jeito nos cavalos, mas isso aqui é uma zona de empreendedorismo. Então, nós temos que tratar isso dessa forma. Eu estou muito preocupada com o distrito, sempre estive. Eu pisei aqui, nesse local, quando isso aqui era um desmanche de veículos, junto com o César Schirmer e mais algumas lideranças, para pegar essa quadra e transformar em um parque tecnológico. E eu acho isso aqui uma oportunidade tremenda. O distrito industrial é uma oportunidade. muito trabalhamos aqui. Na primeira vez que eu me reuni com a Ieda Crucius, quando ela entregou a área do distrito, do governo do estado para a prefeitura de Santa Maria, ela entregou nas minhas mãos. E nós falamos do empreendedor desbravador, porque aqui quem veio os primeiros desbravaram uma área que não tinha nada. quem puxou a rede elétrica foi o meu pai, que fundou a Grimec. E a água também. Depois tivemos que pagar para a CE. O que eu quero dizer para vocês é... Observem a entrada quando vocês vêm até o distrito. Olhem a diferença do público para o privado. Olhem o que é essa travessia urbana com aquele matagal que eu morro de vergonha, com aqueles sofás imundos largados na beira de um arroio. Isso é público. E olhem a nossa avenida, bem cuidada e aparada. E isso é privado. Mas é um privado em parceria, rateado pelos empreendedores que aqui estão. Eu estou muito preocupada, porque eu não admito ou nem uma prefeitura, e muito menos um DENIT. Se fosse Bento Gonçalves, aquilo ali não estaria naquele lixo que está. Ontem, nós recebemos um distribuidor argentino que veio a Santa Maria somente porque a Grimec aqui está. A Grimec não está em outro município. Ele saiu da região de Tiahari, na Argentina, para vir a Santa Maria. Almoçamos no Centro de Excelência, um restaurante ótimo. Para vir para o distrito, passamos por ali. Eu morri de vergonha. E eu empreendo aqui. Esse dinheiro dos nossos rateios a gente dá aqui. A segurança do distrito existe. Nós temos monitoramento nessa avenida. Pagos por nós. A Guarda Municipal está aqui porque nós ajudamos a arrumar uma ranger para também circular em uma área chamada distrito industrial. Parque Industrial e Tecnológico é ótimo. Mas cadê o projeto do distrito industrial? Eu não admito que a prefeitura tenha recebido o distrito para nos aumentar custos. E hoje, pela manhã, eu tive uma prova disso. Queriam que eu mudasse o contrato social da nossa empresa para botar um número. Foi sanado, foi. Mas e o incômodo? Eu tenho as feiras para participar. Meus produtos, tirando o setor agro da Grimec, eu cuido da menor empresa do grupo, mas está dentro do distrito industrial. Eu tenho quatro feiras para ir no mês de maio. Dá um trabalhão fazer isso. É o nome de Santa Maria, que está indo para Blumenau, Chapecó, São Paulo, na feira da Barber Week, um produto inovador que nós lançamos aqui dentro do Distrito Industrial de Santa Maria. Então, quem vai cobrar do DENIT a limpeza daquela entrada? Quem vai colocar isso dentro de um cronograma de manutenção? Bueno, onde está o IPLAN? Cadê o papel do IPLAN no Distrito Industrial de Santa Maria? Eu não vejo nenhum mapa. Ah, mas recém conseguimos a área. Se um dia, com certeza, a burocracia se resolveria, mas por que não já começar a projetar isso aqui? Até onde está? A ferrovia. Ferrovia é um meio de transporte, de locomoção. Nunca ninguém do IPLAN nos chamou. Nunca. Absolutamente nunca. E chega um momento que eu não sei por que estou com 50 anos de idade, que a minha capacidade de indignação chegou ao limite. Então, vereadores nos procuraram, no tempo em que eu era presidente, um vereador querendo que o eixo secundário, que foram os nossos eixos, só temos até os seis, fosse nome de vereador. Botei a correr. Olha, se a Câmara de Vereadores está preocupada em botar o eixo secundário 2 de fulano da Silva, é porque realmente não tem comprometimento com o que se faz e produz. É muito caro manter uma indústria aberta. cada vez é pior. Nós temos um grupo da diretoria da ADV e o vice-presidente da associação manifestou hoje. Olha, hoje eu paguei alvaraz dos meus caminhões. Todos os caminhões da minha frota têm que pagar agora alvaraz sanitário para receber a inspeção que nós fizemos todos os meses ou todas as semanas. Eu acho que ele colocou todas as semanas. A gente está falando de custos. Sabe o que nós temos que distribuir? Nós temos que distribuir riqueza. Nós temos que gerar emprego. Olha essas invasões aqui no bairro Juscelino Kubitschek. O que está planejado para esse lado oeste da cidade? Isso aqui é um potencial muito grande, Tiago. Então, no momento em que se levantou o Tecnoparque, nunca enxerguei como um elefante branco. Nunca. Eu entro aqui e vejo um lugar dinâmico, porque a indústria é dinâmica, porque somos apenas 30 indústrias. E algumas não são indústrias aqui, mas elas são correlatas, ou ela tem alguma coisa de logística, ou ela é uma distribuidora, ou um posto é gasolina, enfim. Tem algumas empresas que são correlatas. Mas as empresas que fazem essa produção têm um dinamismo. Então, em uma conversa entre um e o outro, você consegue gerar o quê? Não, estou precisando disso, estou fazendo aquilo. Você dobra esse ferro, você faz não sei o quê. Temos que arrumar aquilo ali. Você viu como está aquele negócio? Vamos podar, vamos fazer? Vamos lá, vamos começar a fazer. Então, existe uma dinâmica tão rica e seria importante o poder público conhecer isso melhor. Qual foi o passinho muito pequeno que a gente deu há dois anos atrás? Começar um projeto do empreender na escola. Então, vamos pelo menos trazer os alunos para cá, pelo menos ver produção industrial em algum trabalho um pouquinho melhor mensurado. Mas é muito pequeno, mas é uma iniciativa. Uma iniciativa que traz dinâmica. eu só quero encerrar a minha fala porque, em primeiro lugar, não reconheço isso aqui como um bairro agroindustrial. É agroindustrial para um assentamento Marighella que nunca plantou um pé de milho? Não. Eu li de um aluno do curso de história toda uma monografia sobre o assentamento. nunca produziram. Nós produzimos. Sair distrito industrial por ser uma área tão grande? Parque tecnológico. Parque industrial tecnológico. Vamos fomentar a indústria que a gente tem perfeito. Mas eu gostaria que houvesse uma correção disso porque isso aqui refletia um pensamento de governo. e o distrito está ainda em pé porque não deixamos apartar uma área que seria para o hospital regional só para resgatar um assunto do passado. Porque aqui é um lugar de produção industrial. Um dia brincamos, gente, mas é uma brincadeira com reflexão como seria bom se a gente pudesse invadir de indústrias aqui dentro. E olha as conquistas. E o César Guém falou coisas importantíssimas. porque ele foi pessoa presente. O distrito de Santa Maria hoje é dotado de esgoto, de rede de esgoto. É dotado de rede de água. Isso é fundamental para nós. Internet com bandar larga é condição sine qua non sem a qual nós não nos comunicamos com os mercados. E mercado faz parte da dinâmica. Nós precisamos dele através da comunicação. Então, nós estamos trazendo esses investimentos que vêm demorando para a gente não se cuidar como deveria, para não ter um instituto do planejamento esbotado, debruçado sobre o mapeamento do distrito como precisa. Eu sinto falta disso, porque isso é inexistente. Minha bronca na prefeitura hoje de manhã foi não tem um número. A minha empresa não tem um número. Ah, mas se o correio bater na tua empresa não vai saber onde tu está, na tua rua. Isso aqui é um distrito industrial, é uma zona industrial. Mas, se botar número, não pode ser a lá louca. Nós temos que ter critérios e regramentos. Enquanto isso não existe, não me exija. Trabalhe para criar esse projeto. E nós vamos cooperar. Então, eu acho essa audiência, até me alonguei um pouquinho, importante. Vamos nos transformar num parque industrial e tecnológico vendo empoderadamente as oportunidades que aqui estão. Mas, hoje, eu enxergo o público e o privado entrando no distrito. Ou é aquele lixo e aquela macegue alguma coisa melhor cuidada. Dessa forma, nós temos que pensar o que fazer. ainda encontra-se se alguém mais gostaria de se manifestar. Então, vamos da mesa. Todos estão contemplados. A outra visão que fez a manifestação, de repente, com o nosso relator, que é o vereador César Guém, para que, por e-mail, de alguma forma, formalizar. Então, dizer que, a partir de hoje, 15 dias, e aqui está o nosso secretário, que nos auxilia, é o período que nós temos que aguardar pela lei para qualquer intervenção ou manifestação a respeito do projeto de lei. Passados esses 15 dias, esse projeto vai a plenário e aí ocorre a votação por parte do plenário da aprovação ou não. E aí, nós, com certeza, irá convidar todos vocês para que estejam nesse dia, até porque vai ter uma discussão e a oportunidade, mais uma vez, dos vereadores também se manifestarem a respeito. Tenho a dizer, como presidente dessa comissão, dessa audiência pública, que veio a me enriquecer. a minha área não é a área industrial, é a área da saúde, até mesmo como médico veterinário, educador da nossa universidade, mas também preocupado com as novas tecnologias. E, inclusive, já tivemos algumas reuniões aqui com relação à ciência, tecnologia e inovação, com a viabilidade, com a possibilidade de trazermos o ministro numa ocasião futura junto a esta comunidade, de repente, junto a vocês, para explicar e demonstrar a importância que tem. Sabemos que a indústria que gera recursos, ela gera emprego, e que fica aqui a mensagem da Câmara de Vereadores, aqui representada por nós três, Daniel Diniz, César Guém e a nós, e que podem chegar no parlamento que nós somos parceiros de vocês em todas as reivindicações que vocês assim entenderam. E, dessa forma, eu encerro esta audiência pública e aguardamos 15 dias para, posteriormente, encaminharmos à Câmara de Vereadores e aí a aprovação do Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria. Esse será o nome, em definitivo, que é o que sugere a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nosso boa noite, nosso muito obrigado. está encerrada esta audiência pública. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto